O vive da pesca e o cantador vive do que canta Olha o cantador daqui pra vocês, ó Canta fumaça em faísca É um assunto de vestido E um pra lá do lado não mexa E outro do lado não sabe Canta fumaça em faísca É um assunto de vestido E um pra lá do lado não mexa E outro do lado não sabe Dizem que o lado não sabe Tem um colarinho branco Quando pega, pega muito Rouba, mas não faz espanto Só pra ser feio pesado Tem manhã de assaltar banco Você vê o lado não mexa Só pra assaltar o puleiro Não arromba carro forte Que é onde tem dinheiro Só carro de picolé E carroça de pipoqueiro Canta fumaça em faísca É um assunto de vestido E um pra lá do lado não mexa E outro do lado não sabe Dizem que o lado não sabe Quando o ex tá doente A sua medicação é grande É pra ficar com de repente Que é pra roubar o país Aumentar o imposto pra gente Você vê o lado não mexa Quando caiu uma prisão Roubou um ventilador Uma panela e um pujão Depois tá de fora de fora Fazendo a devolução Canta fumaça em faísca É um assunto de vestido E um pra lá do lado não mexa E outro do lado não sabe Dizem que o lado não sabe Tem um médico e advogado Mora numa moção Vive muito sossegado Até pra falar com ele Tem que ser autorizado Você vê o lado não mexa É pior do que o cara Rouba de noite e de dia Pra ele não tem horário Tem que roubar um barão Rouba quem ganha o salário Canta fumaça em faísca É um assunto de vestido E um fala do lado não mexa E outro do lado não sabido Dizem que o lado não sabe Come muito, não enjoa Conhece vários países Não liga pra coisa toa E não guarda a roupa dele Só tem as coisas da boa Você vê o lado não mexa Só come mesmo é batata Olha o que tem na casa dele É PCV de barata É puriçoca, mosquihata E um cachorro vira lata Isso é pai, para ver o jantinho É o pau quebrar É faísca do pandeiro Portanto, pra arrebentar Dizem que o lado não sabe Tem até rádio armador Telefone, escritório TV e computador Tem na tia secretária Que lhe damos de um valor Você vê o lado não mexa Se acordar de manhãzinha Entra no que tá o além Vai roubar uma galinha Recebe um dito de doce Pela porta da cozinha Tanta alguma lei pra ir É um assunto de vestido E um fala do lado não mexa E outro é do lado não sabido Dizem que o lado não sabe Só não tá bem armado O seu relógio é de ouro O seu carro importado Passa do meio da polícia E ainda é complementado Você vê o lado não mexa Viva igual um batural Não pode me malar Pensando que é uma alça De a peste minha carreira Que é pra não morrer no palco Tanta alguma de faixa É um assunto de vestido E um fala do lado não mexa E outro do lado não sabido Se prepare para ver O chão tremeu, o pau quebrar É faixa do pandeiro Do coco do embolar Tô cantador de embolar De roubo dá pra arrebentar Que bom, legal Que bom, meu bem Aí tá certo